Apesar de todos os esforços, mensagens de toque de recolher divulgadas pelo WhatsApp mudaram a rotina dos moradores de Sarzedo, onde nos últimos dias vários ônibus foram incendiados por criminosos. Muitos estudantes deixaram de ir às aulas, médicos de unidades de saúde também não foram trabalhar. A polícia militar alerta que as ameaças compartilhadas nas redes são boatos. Mesmo assim, a população passou todo dia assustada, ainda mais que outro ônibus foi queimado na tarde dessa quarta, na cidade vizinha, em Mário Campos. O fogo destruiu toda a lataria e foi controlado pelos bombeiros. Foi o 14º atentado contra coletivos nos últimos dias. Segundo a polícia, um suspeito foi preso, mas as ameaças que circularam pelas redes sociais anunciaram o toque de recolher na região, que alcançou a cidade vizinha, Sarzedo, de onde o ônibus incendiado saiu. Aí amanhã não é para levar nem criança para a escola, os motoqueiros passaram tudo pregando papel. Quem tem a morar a vida aos filhos, nem leva para a escola. A mensagem de áudio foi recebida e compartilhada por várias pessoas em bairros diferentes. Está levando para a escola? Não, é só estou de aula hoje, porque não está tendo escola. Por causa dessa história que os bandidos mandaram o toque de recolher? É por causa disso. Desde a noite passada, os ônibus não saíram daqui. Por isso, a polícia militar foi acionada por causa do medo dos motoristas de circularem. Se tiver a polícia, roda. Se não tiver, não roda. Alguns ônibus são vistos agora na avenida, porque viaturas estão na estrada acompanhando o trajeto. Nós estamos acompanhando até os limites, onde existem as viaturas das demais unidades vizinhas para proceder o restante do acompanhamento. Apesar da polícia estar nas ruas, os boatos que circularam por meio das redes sociais afetaram e muito a rotina das pessoas aqui na cidade. Neste bairro, o Brasília, o posto de saúde, por exemplo, está aberto, mas faltaram médicos. Tive informação ali que a médica ficou sabendo que o bairro Brasília está pegando fogo, os ônibus estão pegando fogo, está jogando até os carros, pode pôr fogo nos carros. E agora, como é que vai fazer? Ela não vai vir por causa disso. As escolas também estão de portas abertas. Os funcionários estão aqui. Mas nessa, por exemplo, que é uma escola, uma unidade infantil, apenas sete alunos vieram. A população em si está assustada, né? Porque eles colocam terror, né? Então, quem vai ficar preocupado, né? Não dê confiança, não dê crédito à mensagem veiculada de maneira anônima, de maneira mentirosa, que está causando uma insegurança, uma intranquilidade que não necessita.